Yo, qual foi? Segundo o BBB, agora eu tô na moda, mano. Se liga no estilo. Hã? 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 Roda essa vinheta. Eu fiz uma piada no meu Twitter falando que a melhor coisa dessa edição do Big Brother tá sendo o nosso can... Cancelamento, ó. É, a melhor coisa é o cancelamento. Não, é o nosso questionamento em relação ao cancelamento e ao ódio. A gente aprendeu muito com esse Big Brother. E a pior delas é essa moda aqui. Mas é só a minha opinião, gente. Cê pode gostar, entendeu? Cê pode achar o máximo, achar lindo. Não em mim, obviamente. Não tem como achar lindo, né, isso aqui. Inclusive eu roubei da Bruna. Ela consegue ficar gata com isso na cabeça. Eu não sei como, que a Bruna tem esse talento. Eu fico com essa aparência aí que cês tão vendo, que eu não vou nem definir, tá? Então vamo começar o vídeo, porque o vídeo de hoje é sobre tente não querer. Então já comece tentando não querer usar esse troço aí. Duvido tu não querer. Vamos ver coisas e a gente tem que dizer se a gente gostaria de comprar ou não gostaria de comprar. Não vai ter link pra vender nada, não é vídeo de merchan. É pra gente ver coisa interessante, tá? Então se inscreve no canal e deixa seu like. Clica nesse inscrever-se, clica nesse like. Em homenagem, vai. Clica nesse inscrever-se, vai. Vai. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Meu Deus, olha essa aparência. Quem disse? Quem disse que eu não conseguia ficar mais feio? Pronto, melhorou. Vamo lá, primeiro item. Vamo ver se eu venço. No último eu venci, hein. Eu não quis mais coisas do que eu quis. Primeiro deles é... Banguela gigante. Ah, e a covardia. Aaaah. Aí a equipe de Massachupeta fez a versão Xtreme aqui, pô. Aí... Aí não! Eu tentei comprar esse banguela gigante. Eu não só quis, como eu quero. Eu tentei comprar, eu entrei em contato. Eu acho que foi com a Warner, eu não sei quem. Que tinha os direitos, né. Eles trouxeram esse banguela gigante pra... Quando o filme foi lançado, o 3 aqui no Brasil. Falei, eu posso comprar, que eu quero botar na minha casa? Eles não me vendessem. Se recusaram a vender. E falaram que depois dele rodar... Vários lugares pra exposição, pra filme e tal, ele ia pro depósito. Falei, mas vocês vão... Aaaah! Mas eles falaram que por política interna da empresa, eles não podem me vender. E eu fiquei triste. Fiquei tão triste que fiquei azul. Gente, minha câmera tá indo pro saco. Eu tenho certeza que em algum momento ela vai desligar e não vai ligar de novo. Então, 1x0 pro Quero. Droga. Eu já vi que a equipe de Massa Chupeta fez versão hard, cara. Por que que vocês fizeram isso? Eu quero passar a imagem de que eu não sou um cara consumista, cara. Pô! Próximo. A segunda pior cadeira do mundo. Ué, eu vou querer a segunda pior cadeira do mundo? Vamo ver. Hum... Pera aí, deixa eu pensar. É uma cadeira pra você ficar de aninhadinho, né. Ou pra ficar aninhado, ou pra você sentar com perninha de chinês. Aliás, pode falar perninha de chinês ainda ou a xenofobia? Eu, eu, eu aprendi que isso aqui era perninha de chinês. Meu Deus do céu! Você sentar assim... Era, faz perninha de chinês. Aí você fazia assim. Mas ainda pode falar perninha de chinês? Ou tem que falar perninha de ásio-brasileiro? Ou mudar a nome... Por que que é perninha de chinês, por sinal? O que que tem a ver? Como eu não costumo sentar assim... Mas eu sento muito no meu pé, né. Mas eu não quero não, eu não quero não. Eu não quero, eu não quero. Eu prefiro continuar com a minha cadeira ali. É muito arrogante isso, né. Tipo... Eu não quero essa cadeira, que claramente foi feita por um marceneiro. Custa bem baratinho. Porque é, eu não sou consumista. Ele fala isso numa Herman Miller original que, enfim... Ai, Felipe Neto, pare de mentir pra si mesmo. Você é um consumista safado, sim. Mas tudo bem, um a um! Próximo. Carninha pro celula... Que? Não, caminha, Felipe. Caraca, eu li carninha pro celular, é caminha. Tô bem. What? É um carregador ou é só uma caminha? Olha, eu acho que quando isso foi inventado, vendo pelo modelo do celular... Ainda não tinha aqueles carregadores de... De touch. Hoje já deve ter uma versão dessa caminha com carregador de touch. Porém, porém, apesar de ser linda... Ó, vamo botar essa foto aqui que é mais bonitinha, ó. Apesar de linda, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu já falei isso pra vocês e eu vou repetir. Lugar de celular é na mão ou no bolso. Ou, no máximo, se você tiver aqui, eu tô na minha mesa de computador trabalhando. Meu celular tá na minha mesa aqui, orientado na minha direção. Que é pra eu ver se chegou a mensagem. Qualquer outro lugar tá errado. As pessoas usam o celular do jeito errado. Ah, deixei meu celular carregando. Primeiro que você desculpa de flerte que não quer falar contigo, tá? Só pra avisar. O deixei meu celular carregando, normalmente significa que a pessoa estava com outra pessoa. E não quis te dizer e falou que deixou carregando. Deixou carregando. Não é sempre, mas acontece. Bastante. E, assim, as pessoas que deixam o celular longe... Tão erradas, né? Porque aí são aquelas pessoas que usam o celular sem ser no modo silencioso. Tão acostumadas a deixar o celular longe, aí precisa deixar o celular com som. Aí chega uma mensagem e faz... Nem sei qual é o som que o celular faz. Qual é o som que faz? O celular tá fazendo esse som, ele tá um pouco esquisito, hein. Eu recomendo levar na assistência técnica. Eu tô tentando desatar o nó aqui desse traco seguir. Sou um gênio. Deixem os celulares próximos, tá? E no modo silencioso. O celular só tem modo silencioso. Se você não usa no modo silencioso, você está vivendo errado. Você tá transformando a vida dos outros no inferno. Obrigado. Dois a um pro não quero. Uh! Próximo. Carregador de pichu. Ok, que que é isso? É um carregador... Ah, mentira. Vai botar na carinha dele e vai ficar com a carinha... Opa! Ai, papai gostou, hein. Olha que coisa mais linda. Opa! Lindão. Lindão, lindão. Porreim, porreim! Mesma regra do último. Mas eu vou falar uma parada pra vocês. Esse eu gostei pra colocar na cabeceira da cama, pra deixar quando for dormir. Aí eu vi vantagem. Ah, e a caminha, Felipe? Não podia deixar também na hora de dormir? Tivemos uma reviravolta. Eu agora quero os dois. Eu agora quero a caminha e quero o pichu. Pode ter uma versão Charmander? Eu prefiro. Então, eu vou empatar. Vou falar que não quero, porque eu prefiro Charmander. Mas eu vou falar que quero a caminha. Dois a dois. Que agora que eu pensei, eu posso deixar meu celular carregando enquanto eu tô dormindo... Na caminha. E a caminha é carregar ele por touch. Agora eu quero aquela caminha. Por que que a gente não... Tá vendo? Porque, às vezes, pensar muito faz você comprar. As pessoas falam que a compra é por impulso, né? Você compra quando não pensa muito. Eu sou ao contrário. Eu compro quando eu penso. E eu também compro quando eu não penso. Eu sou um idiota, né? Isso é verdade. Essa é a verdade. Isso aqui que é a verdade. Então, tá bom. Dois a dois. Dois a dois! Próximo. Um dispenser de biscoito. Não, peraí, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais em tempo de pandemia. Que troço mais estúpido. Coisa mais idiota, mano. Pelo amor de Deus. Caraca, eu adorei que esse cara tem uma bainha muito, muito bonitinha na nuca. Olha só, a nuca dele é gordinha. E aí, ela faz umas dobrinhas que ficaram muito fofas, cara. É a primeira vez que eu vejo uma nuca fofa. Você já tinha visto uma nuca fofa? Ninguém se interessa por nuca de outra pessoa, né? Não que eu tenha ficado interessado pela nuca do Osvaldo. Mas... É porque eu achei muito fofinha. Deu vontade de fazer, tipo... Na nuca dele. Eu tenho desejos esquisitos, gente. Desculpa. Não quero, não quero dispensar de biscoito. Nem como biscoito, gente. Tem 33 anos. Quem é que come biscoito com 33 anos? Espera o Lucas Neto chegar aos 33 anos, Felipe. Espera. Vai comer biscoito falando... 3x2 pro, não quero. Espelho pra olhar só as partes do corpo que quiser. Achei meio estúpido. Achei estúpido. Se você não olhar as partes do teu corpo, não vão fazer elas serem diferentes. Você tem que aceitar as partes do teu corpo. Ou não. Ou não aceitar e decidir mudar, eu tô à liberdade também. Agora eu, eu já aceitei. Essa aí que ela tá pegando aqui, ó. Isso aqui, que aqui, ó. Tu pega aqui e faz assim, ó. Eu já aceitei. Ah, eu vou fazer o quê? Vou viver em negação? Vou viver odiando o meu próprio corpo? Não. Não. Eu vou no, 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 no espelho, pego a banhota e ainda fico fazendo cara no espelho. Fazendo... Isso sou eu, gente. Com 33 anos. Você acha que você fica adulto e maduro? Ha! Fica não. 4x2 pro não quero. Eu sou muito... Ha! Sou quase um, um, um budista no desapego material. Próximo! Item extremamente necessário. Foi! Putsgrilo, mano. Isso é interessante, hein. Eu sou desses. Eu sou o cara que sente frio com as pernas de fora e calor com as pernas de dentro. É um edredom que você abre pra tirar a perna, cara. É. Aí tu me pegou aí. Aí tu me pegou aí, isso aí eu quero sim. Seria bem útil pra mim. Eu não ia ficar com, com... É porque, na verdade, assim, é... Eu gostei, sabe por quê? Porque aí o diabo não pega a tua perna, né? Porque você continua dentro da área do edredom. Porque o problema é quando você bota a perna pra fora, pra fora da zona do edredom. Porque aí você sabe que o monstro vai pegar teu pé, né? Tua perna. Aí não, aí tu tá seguro. Então eu quero esse aí. 4x3. O próximo é LED pra privada. Ah, eu já vi isso antes. Isso é uma idiotice completa. Isso é coisa de sociopata. Não, 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 não. Quem é que quer uma privada que parece uma rave? Quem? Quem tá precisando de uma privada que brilha? Sério, já não basta eu que brilho. Eu quero que minha privada brilhe mais que eu. Não, eu sou youtuber. Como é que eu vou ter alguma coisa brilhando mais que eu dentro da minha própria casa? Ai. Importante a gente assumir. Olha aí como é que funciona. Tu bota o negócio, ele acende a luz. Pra quê, gente? Pra quê? Pra quê? Qual é o propósito da sua privada ter luzinha? Não faz nenhum sentido. Eu acho feio e acho brega também. Então, não quero. 5x3 pro não quero. O próximo! Parece que esse eu vou querer com certeza. Um mouse com balança. A vaticatá! Troço mais ridículo. Pelo amor de Deus! Tem tumult, não existe utilidade pra isso, tá? Não existe. 6x3 pro não quero. Próximo! Pedal pra não sujar a mão. Ah, é um pedal pra levantar a tauba do vaso. Pera aí, pera aí, pera aí. Na minha casa eu não quero isso, porque não tem a mínima necessidade. Compartilho a privada com a Bruna e não tenho nenhuma necessidade de não tocar na minha privada, né? Agora, isso é uma belíssima invenção pra banheiros que são compartilhados. Né? Banheiro de shopping, banheiro... Quem é que pega na tábua do banheiro do shopping? Tu pega? Tu vai me... Tu vai falar na minha cara que tu chega no banheiro do shopping... A tábua tá abaixada e tu levanta ela pra urinar? Ou tu urina com ela abaixada mesmo e se respingar? Alguns passam pra pé, outros nem isso. Tu vai meter na minha cara que tu bota a mão ali pra levantar aquela tauba? Hã? Meeeeeem a pau, Juvenal. Hã? Então eu quero sim, mas não pra mim. Eu quero pra sociedade isso aí. Excelente ideia do pedal. Quero. 6x4, beleza. Próximo é, talvez, a pior cadeira do mundo. Ih, lá vem. Mais uma cadeira. Ah... Ah, mas... Pra que que eu quero sentar numa bola? Não tem necessidade de sentar numa bola. Não vejo necessidade alguma. Isso aí é... Se você pensou na piadinha, você já senta em duas, tá? Você... Tá? Você para. Você para. Dizem que faz bem, né? Você usar essas bolas aí pra trabalhar e tal. Porque você fica fazendo exercício assim e tal. É, eu não ficaria fazendo exercício, eu ficaria fazendo pra me divertir. Parece que treina aqui a área abdominal, a área dos glúteos. Mas eu não quero não. Tô bem de boa com a minha cadeira. Comprei até uma nova, que é preta. A nova que eles lançaram. Dessa mesma marca, mas tava com a praça de entrega muito longa. Vai demorar pra chegar. Então, quando chegar eu... Eu troco. Não quero sair não. Tô de boa, obrigado. 7x4. Próximo! Tapete. Um tapete com alarme, que só desliga quando pisa. Eu quero muito! Que massa, mano. Gostei, 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 gostei. Gostei. Gostei porque eu posso colocar o meu despertador do relógio do celular mais cedo. E eu defino um horário que eu tenho que levantar. E aí, eu boto esse despertador aí. Gostei, gostei muito. Quero real. Muito massa. 7x5. Mano, tô bem, hein. 7x5. Vamo pro próximo, que é tomada segura. Ai, que bonitinha essa tomada. Eu nem quero pela segurança, porque eu tenho 33 anos. A última vez que eu coloquei o dedo na tomada, já tenho uns 3 anos já. Então, não por isso, mas pela beleza eu achei bonita. Aí você aperta, ela sai. Aí você aperta de volta. Achei legal. Daqui a pouco terei um sobrinho, que vai ser risco. Né, já tenho pessoas da minha vida que têm filho. Então, quero. Quero sim. E fui pra 7x6. Agora ferrou, mano. Porque o último eu posso empatar, vamo ver. Torradeira que imprime foto. Quero, óbvio que eu quero. Quem é que não quer? Quem é que não quer uma torradeira que você pode imprimir a foto da sua avó? Quem é que não quer isso na vida? Quem não quer é um sociopata também. Óbvio que eu quero 7x7. Puc... Sou meio, meio consumista. 7x7 pra mim. Como é que ficou a sua pontuação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Fala pra gente que eu tô curioso. Se inscreve no canal, deixa seu like. Vai assistir esse outro vídeo aí do lado, vai. Clica aí do lado. Pera aí que eu arrastei meu corno pra trás quando eu dei uma porrada nele. Aquela hora. Ó, vai lá. Vai ver esse vídeo aí, cara! Tchau.